salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo rapaz hoje é dia de visita e o tal do henrique da auto giro aí sim ó esse aqui é o selim vamos juntar rapaziada vai ficar com o instagram dele aqui embaixo dá uma força lá segue ele lá que tem bastante novidade lá no instagram dele e tá pronto para fazer aquela visita marota minha máscara aqui ó ó então vai estar saindo daqui e chegando lá no rick não vai não vai fazer um e cai lá demorou até daqui a pouco ó chegamos aqui na casa do rickão todos protegidos para não passar no contaminamento demorou tem uma noção parece que já abriram a porta aqui ó e a fera e o pitbull é mas parece que não quer sair na filmagem da licença aqui que nós tá entrando e aí cadê e aí fera como que você tá rapaz é só metanol e nitrometano metanol e nitrometano investimento em aqui é turbo agora é tudo é nitro nitro é é nossa caraca mano já foi um já rapaz você respira em você respira pra caramba em o pessoal do youtube quer saber como você tá mano o cara tá preocupado tô uns 50% bom já é mesmo olha no quarto lá vai no quarto livre vamos lá no quarto cadê não tem outro lá ó tem outra tá bagunçado mas é isso aí caraca velho é três três bar de pressão eu fiquei sabendo em é mais ou menos a que sabendo que é o outro o outro é é o dois também não é que o o que vai dentro do nós lá o que esse é só dois não é é só você não escreve o sei pau ó conversa com o povo aí mano faz tempo que você não tá aparecendo nos vídeo acho que daqui uns dez dias já tô zero aí sim os dez dias já tá dando dois nove nove que que tava fazendo aqui ó rapaz esse cara aqui ó só só tá servindo para isso mesmo é doido ela tá perdendo ainda mano nossa velho tá fazendo isso só brincadeira em mano eu tô falando que vai vir lá a enfermeira qualquer um soro enfermagem ou em compensação que você tava você tá praticamente quase 100% né você tava ruim mano então não conseguir nem sentar porque vocês ele falou que eu não consegui, você queria ficar deitado já, mano, só deitado, tinha que ir conversar, você não conseguia mandar áudio, só digitando só, conversando com ele, só digitava, manda áudio, eu não consigo, não sei ler, manda áudio, não, eu fui ao áudio, manda áudio, desgraça, manda áudio, que eu não sei ler, manda áudio, manda áudio, não consigo, não consigo, eu falei, ixi, a bobota tá ruim mesmo, tá, mano, esse bicho tá ruim, ó, e tem notícia do Aracá também, o Aracá que parece que saiu do oxigênio hoje, sabe, se eu tirar aqui, eu respiro normal, só que o tratamento é pra ficar com oxigênio, oxigênio, aí vai vir, tá aplicando a vitamina C na veia, soro, antibiótico, nitrometano, tudo, tudo na veia, metanol, bom, já fica até engasopado aqui, ó, e você pediu o verde da cor da ninja? É, pra ver se for aí mais, você entra mais rápido lá, então quer dizer que vai ter um denso debaixo do tanque lá, da carenagem nova, pensou? Surtou, Célin, caralho, mano, não é uma ideia, viu, hein, eu comprei mesmo, mas tem que devolver depois, não gosta de nada escondido, filho, não é de surpresa, vai, vai, porque nós tem, pau. Não, você não tá entendendo. Acho que hoje acaba um desses, aí lá que tá na metade do quarto, que eu uso pra dormir, mas onde mostra a quantidade aqui? Ô, Rick, mas esse aí tá cheio, ó, esse aí, ó. Ah, esse aqui tem, porque... Esse tá cheio, tá com quanto aí? Ah, é, a pressão, a ideia é a pressão, né? É por metro, né? É por metro, acho que é público, dois metros e meio, acho que é, né? Dez metros, não sei. Hã? Caraca, mano. É dez metros de oxigênio? A bolinha, ó, tem uma bolinha que tá saindo por volta aqui, ó. É, nós vamos comprar a lata de ar aqui, ó, né, que é esse aí todo que tá, em três, dá. O Caraca, quando tava ruim, tava usando quinze. Quinze é o máximo. É o máximo, então, você pode usar que aí tem que usar na massa, eles não queimam. É, muita pressão, né? É, muita pressão, muita pressão. Aí explode o motor. A caixa de ar não aguenta. A caixa de ar não aguenta. Turbinou, ó, vai, é fixo. Vai, convite, não tem mais, né? Não, tá zerado agora. No caso, o pessoal quer saber o que você teve, Rick. E por que você tá assim? Porque geralmente o Covid... O Covid aumentou o pulmão, né, que eu tenho bronquite asmático. Aí deu uma perca, não, né? Contaminou 70% do pulmão. Aí tu faz um tratamento agora pra descontaminar. Bom mesmo, só tem 30. Tava 30, né? Agora deve ter uns... Ah, deve ter uns 30 ruim ainda. Deve ter... Tá bom, mas deve ter uns 70 bom. Tava uns 70 ruim, né? É, quando tá 70 bom, eu acho. Só tem 30 ruim. A segunda-feira que vem a fazer uma ressonância de novo pra ver quanto tá essa porcentagem aí. Demorou. E os exames de sangue? Os exames de sangue eu vou fazer amanhã. Amanhã não, quinta-feira. Tá enrolado esse exame em... Quinta-feira. O exame de sangue primeiro que fez deu bastante infecção, né? É? É, deu umas três alterações de sangue. E o... Agora vai fazer de novo pra ver se melhorou as infecções. Mas aí, nesse primeiro exame, já deu pra ver se os remédios estão fazendo efeito? Não, ainda não. Não fez ainda. Eu fiz o exame antes de começar a tomar os remédios. Ah, tá. Entendeu. O cachorro é brabo, hein, moço? Brabo? Rapaz! Quando eu ia na outra casa lá, parecia que ele ia arrancar no peito. Escuta, escuta. Tá aparecendo em outro infalme? É louco, Serginho. Você não falou que a sua barriga faz esse barulho, não. Não. Comi ainda não. Eu não posso comer, mano. Você não pode mais nada. A Mestre tá receitando, não posso comer nada de derivado de leite, nada de enlatado, embutido, só ficha, presunto. Nada industrializado você pode comer. Nada conservante. Nada industrializado. É, nada conservante. Não pode tomar refrigerante, não pode tomar cerveja, não pode tomar nada. É que é bom agora você tá mais magro, moleguinha. Ô. Esse aqui tá gordo? É, tô mais magro. Acho que você vai ser o piloto oficial, hein. Tá mais magro. Não, eu não queria ser, hein. Só tem que passar no teste. Não adianta ser magro não, né, Celinho? Tem que saber tocar. Tem que saber tocar, né? Tem que saber tocar. Assim que acabar o curamento aqui. O curador. Que ficar o curamento, eu vou comprar uma moto nova. Rapaz, do céu. Só de ódio. Ó, já tem uma notícia boa pra você, viu? Chegou um negócio lá que é pra colocar na transmissão. Uma transmissão? É. Pra colocar na transmissão. Pra colocar na coroa. Presenteada ainda? Patrocinada do banco? É. Ah, mano. Seu, sua carteira aqui não... É dourada, é dourada. É, cor de ouro. Nossa, correntando é chique, hein. É mesmo, top? Então vamos só comprar a moto agora? Agora só falta a moto. Vamos comprar a moto. É, rapaz. E como que comemora a vida? Dando 400 por hora, filho. Mas aí você não tá comemorando a vida, você tá adiantando a morte. Vai dar uns 360. Dá pra dar, né? E o resultado pra levar a sério aí? Quem não pegou pra se cuidar? É, rapaz. Se cuida que o bagulho é grave, viu? É, não achava que era brincadeira, né, Ricão? E o bagulho você fica em pânico, fica. Começa a faltar o ar. Você acha que vai morrer? Teve um dia que faltou o ar aqui. Vamos ver como que é as coisas, ó. Naquilo aí foi sair, acabou a energia. Pegou fogo no poste. Eu falei, acho que tem alguém tentando me matar. Pegou fogo no poste, beleza. Aí foi sair com o carro. Com o carro de soltão. Sem bateria. Não? Ah, sem energia. É, verdade. E as travas? Aí eu, tipo assim, eu tava aqui, não conseguia me levantar. Andar pra nada. Uhum. E aí? Aí teve que ligar pra um socorro, vim buscar, pra ir pro hospital. Pensa no desespero, filho. É, filho. Agora começou. Falei, já, agora eu morri. Só que aí, se você desesperar, morre. É. O povo tá morrendo porque tá desesperando, mano. Aí desespera. Aí passou, acho que uns dois dias de novo. Deu uma crise. Aí minha mãe foi sair. Foi ligar o carro. Sem bateria o carro. Sem bater baria. Ih, 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 ih. Falei, não é possível. Aí já começou. Aqui ia virar o zoninho. Eu falei, eu vou morrer de novo. Eu vou morrer de novo. Aí o neguinho veio. Faltou ar pra inventar. Correndo, com 160 fuçado ali. Rapaz, 143 é mato, filho. Se não tivesse morrido, tinha morrido. Ah, não, não dá, mano. Se tinha os comandinhos... Não dava tempo de chegar, não, mano. Sério, ele ia limitando tudo, mano. Chegou. E ele pegou o outro carro. O outro carro é manual. Minha mulher não consegue dirigir o manual. Só o automático. Mas como que ela tirou carta? Pra tirar carta, não tem carro automático, não. Ela faz três anos que é um carro automático. Nem sabe, mas não tem manual. Só que essa vez pisar no acelerador. No aceleramento. É, ué. Aí faz. Mas isso aí, rapaz. Acho que uns 10 dias aí não é vórter. Aí sim. Porque sabe que vocês gravaram um vídeo lá? Gravamos. Não vai gravar um vídeo ainda. Não, já gravamos. É mesmo? Vai soltar antes desse seu aqui. Ah, vai soltar? Vai soltar. É. Vocês colocaram esse carro de Titã na Ducati. Vai soltar... Vai soltar... Vai soltar um dia antes desse aqui. Um dia antes desse daqui. Uns dois dias. Vem esse daqui. Esse da lá. Ah, esse de lá. É verdade. Lá no seu canal, Rick? É lá no meu canal. Vai soltar lá no seu canal. Vamos chegar aos 600 mil. Dá quase 600 mil já. Falta pouquinho. Acho que falta... Falta uns 28 mil, acho. Falta pouco. Jogo rápido. Jogo rápido, Marcelinho. Só fala pra galera se inscrever lá no canal. Se inscreva no canal do Autogiro lá, rapaz. Lá, né? Não é aqui não, né? É lá. Não é aqui. Aqui é a casa dele. Se inscreve aqui não, que aí não sabe. Aqui na verdade tá parecendo um hospital aqui. Tá. Cheio de O2. Ah, esse daqui é pra pendurar o soro. Ah, achei... Achei que era roupa. Pendura o soro. Aí vão umas duas horas de soro. Tá pego, mano. Todo dia. Injeção a barriga. Ó. As furas. Os braços são tudo roxo. Olha os furadores. Olha os braços, tudo furado. Aí, tudo danado. Mas aí você não tem medo de uma agulha? Como é que tá fazendo? Ah, eu tenho que fazer. Não tem jeito. Você quer que deixa aqui ou você quer que fura todo dia? Você não tem medo de ir com a agulha aqui. Deixa aqui. Você não tem medo de ir com a agulha. Não, mano. Furar todo dia, mano. Só que aí ficou uns quatro dias e tá um pouco a ver. Aí tem que tirar lá o furo que tava aqui em cima. Aí esse aqui colocou ontem esse novo. Aí você vai ficar mais uns três, quatro dias. Eu acho que vai mais uns sete dias de soro ainda. Tem esse aqui, sal? É a soro da venda mamão. Ah, tá. Porque receitou comer fruta, mamão. E é mais barato, né? Tá na dietinha lá. E a dieta tá saindo barato, viu? Né? Tá, é mais barato. Tem um beco mamão aí? Tem nada? Não, é comprar, mas sai mais barato. Se for comprar lá carne, esses negócios de besteira, tudo mais caro. Então, rapaziada, é isso aí. Acho que daqui uns dez dias aí. Talvez antes da voltar pra oficina aí. E ainda vai buscar uma moto nova. Deixa nos comentários aqui que moto. Cê sabe que não é como. Tá, pô. Tá assim? Ó. Eu na verdade queria comprar duas motos. Hã? Uma naked e uma carenada. Careninho. É. A minha BMW lá, SBAI, eu vendi. Então eu tô sem moto, tô sem nada de moto. Só tô com a Ninja 400, segunda mais rápida do Brasil. No Brasil. E a Ninja 400 vai passar aí pra uma preparação. Tem novidade, hein? É, vai ter umas novidades nela. Então, quer dizer, eu tô de a pé. Tô com a 160 na 160 na oficina do Corre, né? Uhum. Então eu quero comprar uma carenada, que eu tô sem nenhuma, né? E a Ninja vai virar moto de corrida. E eu quero comprar uma moto naked. Então, qualquer moto que cês falar aí, a gente vai tentar comprar. Trazer pro canal. É. Torrar o dinheiro, porque dinheiro não salve a vida de ninguém, não. Rapaz, tem gente que gastou muito aí e não conseguiu salvar, não, né, Ricão? É, não adianta não. É, o bagulho é louco, mano. O bagulho é louco. Fechou? Beleza, rapaziada? Galera, até o próximo vídeo. Demorou? Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.